E aí E aí E aí E aí e eu queria ser uma sereia também eu também não sei que será que chegou vou ver lá pronto olha que chegou uma máquina de costurar roupa e eu vou costurar uma roupa de sereia para mim Nossa tá faltando só um pano para costurar olha o pano olha tá costurando ou lá lá gigante né ó vou costurar logo é terminou olha que é minha calda é linda é amarela nossa que linda eu vou colocar ela Eu virei uma pereira Essa minha calda ficou linda Nossa, sabe que linda A minha calda é mais amarela A bananinha Nossa, Sala Eu acho que essa calda fica mais bonita do verde Ficou verde Essa calda é mágica Nossa, que linda Será que eu pensei a outra cor, ela vai virar? Eu acho que ela fica bonita com vermelha Ficou vermelha Que linda Que legal Eu queria uma cor bem legal Uma cor arco-íris Uou, ficou linda Eu acho linda essa cor Todas as coisas juntas Muito linda Eu quero parar Eu vou lá costurar Vai, Alô Vai logo Tchau Nossa Eu vou fazer Minha calda Agora que eu dou bom É mágica É mágica Ela só precisa Nossa, minha calda Ela é pink Será ela mágica também? Eu vou colocar Eu vou colocar Ela, como essa calda tá linda Eu amei, Sala Que legal Será que essa calda também é mágica? Eu não sei Eu não sei Pede pra ficar com uma cor Minha, vira calda de água Colorida Uau Nossa, que linda Eu quero que a minha calda fique prateada Que linda Que linda Ficou muito fofa e bonita Vamos brincar com as nossas caldinhas? Uou Vamos A minha calda tem o poder do sol no raio Minha calda tem o poder de beijinho Eu amei brincadeira, Piguinha Eu também, mãe E aí, pessoal Vocês gostaram desse vídeo? Então Dê um like Dê um like Dê um like Dê um like Desscreve no canaolinho Desscreve 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 Tchau